Paulo Chiru, boa noite parceiro, amarração não pode fazer 50% nenhuma cerâmica pode me explicar, por favor Cara, a amarração de piso longilíneo, que é o piso régua, é determinado pelo fabricante, tá? Nenhum fabricante autoriza 50%, nenhum, nenhum A Portinari, que é o que eu estou fazendo agora, ela autoriza 30%, mas também é o máximo que eu já vi, tá? Tá? Teve um outro piso que a gente fez uma outra obra, que a amarração era de 15%, não era nem de 30%, era de 15%, eu já vi de 15%, de 20%, 25% e de 30%, mas 30% é o máximo, pessoal 30% é o máximo, tá? Então, Paulo, depende da empresa de piso, então segue o que está na caixa, cara, segue o que está na caixa, sempre para menos Você pede 30%, então faz ele com 25%, porque 30% já é o máximo, ou seja, você vai ter que ser muito craque para deixar aquele negócio top Então, se pede 30%, faz com 25%, já joga 5% para baixo, beleza? Só para vocês terem uma noção, pessoal, 1,20m, 30% dá 36cm, tá? 12, 34, 36cm Aí você vai, é só dividir e fazer e multiplicar Tchau 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 Tchau